Ae, Crinzão, mais um dia de guerra. E eu quero te falar, eu farmei muito, 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 muito. Eu também, eu também, eu tô com muita mana, véi. Mano, olha meu baú, véi. E eu quase gastei minha espada de diamante e essa espadinha que você me deu salvou, cara. Senão, eu ia estar muito ruim. Eu tô com muita, eu tô com muito DNA de arcângel. Arcângel? Ah, eu também tô. Então, eu quero fazer duas deidades supremas, tá ligado? Dá pra fazer. Porque, tipo, uma pra ficar de reserva e a outra pra... Pra literalmente fazer os nossos crafts, tá ligado? Pô, e essa marca negra aqui, que tá aqui no baú? Essa marca negra? Deixa eu ver. Ah, essas daqui? Sim. Foi que eu ganhei dos negócios aí das Lucky Z, mano. E eu prendi um bichinho ali, mano. Eu acho que você vai gostar. Eu consegui prender um mago, ó. O mago caiu aqui. O mago caiu no meu bait, tá ligado? E eu tô comprando os negocinhos com ele. Eu já tenho quatro DNA de arcângel. Então, bom, vai ser bem fácil pra nós fazer os arcângelos, véi. Cara, eu tô com muita mana, gigamana e omegamana. É, então, o Tencer é as manas ancestrales. Você tá fazendo todos os arcângelos? Ó, visto da luz. Eu também vou fazer todos os arcângelos. Dá pra fazer, ó. São quatro, né? Ó, um. Ô, dizem que a Shinshine, ela é boa, tá ligado? Que é um modo bom. A gente pode fazer, eu posso fazer. O oceano. Pronto. Aqui, ó. Tem um ano. É, então. Beleza. Aqui, ó. Eu preciso agora só pegar o DNA de deusa. Eu acho que tem um DNA de deusa aqui, se não tiver, tá aqui. E fazer agora o deusa nível 3, se pá, que é pra fazer o DNA do Supremo. E agora falta o último. Cadê o oceano? Aqui, arcângelos do oceano. Ó, eu tenho que fazer um deusa nível 3, tá ligado? Aí já era. Eu consigo fazer tudo. Calma aí. Cadê? Eu consigo fazer... Deus a um. Calma aí. Nossa, falta é a mana, mana celestial. É deusa 3, pera aí. Então, eu preciso do deusa 3. Você não tem mana celestial? Eu tenho. Deus a dois. Deus a um. E aqui, deusa 3. Deus a dois. O meu deidade suprema tá feito, se pá. Eu vou fazer o meu deusa 3 aqui. Falta a mana celestial. Eu tenho mana celestial aqui, ó. Calma aí. Mana, mana. Mana. Cadê a celestial, véi? Caraca. Pronto. Tô de deusa 3. Cara, eu tenho que... Então, eu tenho que fazer mana celestial, véi. Mana. Quero ver como faz. Mana celestial é muito fácil. Eu tenho pra fazer mana celestial. É muito fácil mesmo. Caraca, véi. Aí, GG. Agora eu vou conseguir fazer minha deidade suprema, se pá. Vamos ver. Sério? Aham. Deixa eu ver. Eu também vou fazer a minha. Eu só tô vendo a minha deidade. Tá faltando só uma mana celestial. E, cara, é muito fácil fazer mana celestial. Eu achei que era mais difícil. Não, é bem simples, cara. Então, eu não sabia, véi. Cara, eu acho que a gente tá bem, véi. Mana celestial. Dá pra gente fazer, pegar uns mandamentos, véi. Então, eu também tenho. Aqui, ó. Peguei. Ah, e o modo que eu quero usar hoje é esse daqui, ó. O pecado supremo, mano. Ó. Calma aí. Ele acabou duplicando também. Só que eu não tô conseguindo tirar o outro, tá ligado? Aí. Tô de deidade suprema. Deixa eu ver. Você fez também minha deidade suprema? Também tô com uma deidade suprema aqui. Tá. Pecado aqui. Papum. Minha deidade também tá aqui. Eu acho que eu vou abrir minhas coisas pra ver se eu consigo mais... É... Meu DNA pra ver se eu consigo mais do... Fazer outra deidade suprema, tá ligado? Eu preciso de quatro... São quatro negócios de arcanjo, né? Sim. Então, eu preciso de quatro negócios de arcanjo. E seria bom também. Oi, eu consigo fazer... Qual a moda que tu falou de arcanjo que é bom? O sunshine, tá ligado? Sunshine. Aqui é o modo bom. Deixa eu ver. Aqui. É The One? Agora eu comecei de sunshine, né? É só o arcanjo do sol, só? É. Calma aí. Demônio. Putz, eu não... E o The One? Bom, a gente teria que testar. Eu só consegui um... Eu só consegui um DNA de arcanjo, cara. Eu tô com o The One. Ah, GG. DNA de arcanjo. Eu só tenho um DNA de arcanjo, cara. Eu tenho um também. O último. Beleza, então. É... Aqui tem um mago. É só nós comprar mais coisa também com esse mago. Cara, eu tô pegando aqui os pecados. Os pecados é bom pra fazer o... O modo que eu fiz, tá ligado? Que foi um mega pecado, mas eu quero mais os mandamentos. Eu vou abrir uma lanquise aqui pra gente pegar o... Beleza, abre tudo aí. Abre tudo aí. Eu vou pegar todos os mandamentos, véi. Cara, mas eu tô com o inventário muito cheio. Opa, peguei o mandamento. Peguei o mandamento? Mandamento do silêncio. Boa. Eu também tenho alguns mandamentos aqui. Mandamento do repouso. Boa. Eu vou ver qual mandamento falta pra mim, véi. Deixa eu jogar isso aqui fora. Opa, outro mandamento. Mandamento da piedade. Nossa, peguei o mandamento do zéu, né? Nossa, eu tô com muito mandamento também, véi. Mandamento do... Na verdade, cara, eu tô com muito mandamento. Eu tô com muito mandamento também. Só que o problema é que eu não tô conseguindo tirar o meu modo, véi. Eu também não. Divindade Suprema. Opa, outro mandamento. Outro mandamento. Tá. Tá acabando, mas eu tô fora. Eu tô com muito mandamento também. Cara, eu acho que um rei demônio a gente faz hoje, véi. Oh, mais um mandamento. Um rei demônio, eu certeza que a gente faz hoje, véi. Certeza absoluta, mano. Não tem como a gente... Não, dá pra fazer o três mandamento aqui, fi. Não, mas tem que ver se não vai vir muito repetido, tá ligado? Porque tem um mandamento que repete. Calma. Olha só, eu tô com mandamento da fé, silêncio, altruísmo, repouso, silêncio, piedade, verdade, amor, fé, repouso e mandamento do pacifismo. Oh, mano, eu vou ter que colocar um modo, véi. Meu modo tá bugado, mano. Sério? Sim, meu modo literalmente bugou, cara. Eu tenho isso aqui, talvez eu vou perder um modo. Oh, tem linha de arcanjo aqui, moscano, véi. Tem isso aqui. Dois linha de arcanjo. E agora acabou. Acabou, mela aqui. Oh, eu tenho aqui um baúzinho só de mandamentos, tá ligado? E eu vou colocar tudo aqui, ó. Ó. Olha isso. Beleza. Eu não posso pegar mandamento repetido. Então eu vou pegar essa fileira aqui. Vou ver qual falta pra eu fazer todos os mandamentos juntos. Vou ver... Me liga no todos os mandamentos que eu peguei. Deixa ali no baúzinho pra fazer todos os mandamentos juntos. Eu preciso do repouso, altruísmo, verdade e fé. Beleza. Vamos ver. Abra o meu aqui que tu vai ver. Calma aí. Altruísmo. Repouso. Calma, eu preciso do... Aqui, repouso. Vai faltar só o da fé, mano. Se você tiver um da fé, véi. Vai me salvar muito. Sim. Eu tenho. Mandamento da fé? Deixa eu ver se falta só o da fé. Abra aí, véi. Calma. Falta só... Não, falta o da verdade, o da verdade. Eu já tenho o da verdade. O da verdade, eu tenho aqui também. Ó, o da verdade tá por aqui, ó. Eu já tenho ele. Pureza, amor... Não, falta só o da verdade mesmo. Aqui, o mandamento eu tenho. Só um da verdade. Ô, consegue mandar pra mim, por favor? Pega aí, véi. Abre a churra e pega. Nossa, mano, é muita coisa, véi. Ô, e se a gente pegar dinheiro, a gente consegue comprar mais, tá ligado? Sim, sim. Agora pega isso daqui, ó. Ô, deixa eu ver quanto eu faço pra fazer o mandamento absorvido. Ué, cadê o da fé? Tá faltando o da fé também. Mas eu já tenho o da fé, que é o guarda-chuvinha. Meu Deus, eu acho que eu deixei em algum lugar. Cadê o seu? Tá aqui. Você é que precisa de um da fé? Da fé? Pega aí, mano. Não tem. Da fé é o guarda-chuvinha. Calma. Ai, meu Deus. Aqui, peguei o da fé. GG. Acho que foi eu que deixei o meu da fé aí, mano. E eu nem vi. Eu tenho muito da fé, véi. Tá, agora eu tenho que ter do amor. Deixa eu pegar o amor do amor. Peguei aqui. E agora pra fazer o rei demônio, vamos ver como faz. Rei demônio. Tá, eu vou precisar... Usar o mandamento absorvido. Mano, só vou precisar da roupa de Meliodas agora. E a roupa de Meliodas se compra, cara. Com dinheiro, tá ligado? Boa. E dinheiro a gente tem, não tem? Tem muito dinheiro. Tá, dois mandamentos absorvidos feitos. Cara, o problema é o meu modo, que eu não tô conseguindo tirar. E eu já tenho a roupa de Meliodas, eu não sabia. Boa, Chris. Beleza. Aqui. Mano, eu vou conseguir fazer do Mael. Três mandamentos absorvidos. Uhum. Cara, o GG seria se... Deixa eu ver dinheiro. Mano, de dinheiro eu só tô com dez. Ah, eu já tenho a roupa de Meliodas, já era. Eu vou conseguir fazer o rei demônio. Eu esqueci disso. Ó, vou fazer o rei demônio agora. Eu tava indo lá comprar, mas, tipo, nem precisa. Eu tenho a roupa de Meliodas. Eu acho que eu vou precisar dessa mana ancestral. E agora eu venho aqui, ó. Se liga. Rei demônio. Pronto, fiz um rei demônio. Aí, pra fazer o rei demônio supremo, eu preciso do rei demônio forma dois. Eu já tenho pra fazer o rei demônio forma dois. Estou de rei demônio forma dois. Eu preciso do rei demônio dos Eldris. Demônio dos Eldris... Mano, é fácil, véi. Caraca, Cris. É muito fácil, mano. É muito fácil. Já dou. Já fiz. Você fez o quê? O meu... Ô, posso fazer o modo Indora também. Hum, é um modo legal. Cara, eu tenho que comprar a roupa dos Eldris agora. Então, eu tenho que lembrar onde comprar a roupa dos Eldris. Tem vários vendedores por aqui, pelo mapa, tá ligado? Então, bom, vai ser bem easy comprar a roupa dos Eldris. Deixa eu matar esse mago aqui. É que ele dá muito dinheiro, tá ligado? Aí, eu venho aqui. Esse daqui vende... O mestre vende... O mestre vende... Ah, ele vende arma. Então, é o vermelho, então. É o vermelho. Aí, estou com quatro mandamentos absorvidos. Nice. Calma aí. De todos? Sim. Quatro? Quatro mandamentos absorvidos. Caraca, GG, mano. Consegue fazer o rei demônio supremo já, então. Eu tenho o do Mael aqui. É, o bom que o rei demônio supremo, a gente consegue guardar... Olha, roupa do Ban, roupa do Zelda. Eu vou, Mael, eu vou de Indor. Eu não vou de mandamentos absorvidos, não. Rapaz, eu não acho que eu estou muito forte, entendeu? Não, guarda. Guarda os mandamentos absorvidos, porque eles servem para craft. Para PVP, ele não é tão bom, tá ligado? Eu queria ir de lindade supremo ao PVP hoje, só que eu acho que eu não vou conseguir, porque precisa de mais dois do negócio arcanjo. Beleza. Você tem aqui, cadê os mandamentos absorvidos? Eu tenho... Cadê o mandamento absorvido? Como assim? Ah, está aqui guardado, não vou deixar isso. Por quê? Pega um, só para eu fazer o rei demônio supremo. Preciso só de um. Vou ver aqui, ó. Deixa eu ver. Ah, você vê desse jeito. Ah, não. Não é desse que eu precisaria, não, tá ligado? Qual? Eu preciso de todos os mandamentos juntos. Ah, não. Ó, vou deixar aqui, ó. Ó. Pega aí, pega aí. Obrigado. Deixa eu ir indo. Cara, eu vou ver qual falta para eu fazer todos os mandamentos juntos, tá ligado? Mano, acho que tu vai ter que me matar, Crazy. Por que você está bugado? Meu modo não quer desativar. Ah, o meu está assim também. Porque eu não consigo dizer que vai matar ele. Vê se está tomando dano. Não. Não? Não. Ah, velho. Será que você vai ativar a posição de desbuga? Não sei, mas acho que sim. Tenta aí. Mas ele vai parar na sua mão. Ah, desbugou, desbugou. Desbugou? GG. Está aqui ainda, só que desbugou. Cara, eu quero ver qual... Então, qual aqui eu pego? Mano, está faltando o do repouso, o do altruísmo, o da verdade e o da fé. Você tem esses mandamentos? Não, acho que eu tenho. Se tiver, GG, tá ligado? Aí eu faço a Redemônio Supremo, mano. Mas se não tiver, está safe. Mano, eu preciso pegar dinheiro. Quanto de dinheiro eu tenho? Hum, só tenho sete, porque eu precisaria de mais a DNA Box. Precisa? Ó, vou falar aqui e você vê se você tem, ó. Eu preciso do... Verdade. Verdade... Cadê? Eu tenho. Fé. Fé, tenho. É, repouso. Repouso, tenho. E altruísmo. Altruísmo. Ah, tenho. Qual é que é a verdade? Fé. Repouso e altruísmo. Vê aí. Tenho. Se você tiver, me passa aí, por favor. Aqui, eu tenho da altruísmo. Uhum. Valeu. O... Fé. Beleza, vê aí. Fé. Repouso, né? Uhum, repouso. E da verdade, acho que está aqui. Valeu da verdade. Cara, eu já vou começar a preparar o meu modo caos, tá ligado? Boa. Aí já fica perfeito. Aí, depois, ela já prepara o seu, mano. A gente consegue fazer os dois modos caos, véi. Aqui, velho. Vai atrás. Aí, outra vez. Verdade, é o chapeuzinho? Cadê? Aqui, tá aqui. Verdade, porque eu tô lagado. Desculpa. Aí. Não, de boa, de boa. Cadê? Dropei ele, chão. Ah, peguei. Beleza. O que é que você moda aí, filho? Oi? Vou fazer o que com esse modo? Vou fazer o Rei Demônio Supremo. Ela precisa só da roupa dos Eldris. Mano, o Drank quer falar comigo, véi. E o que será que ele quer falar comigo? Nem, pá, mano. Nem vale a pena. Ó. Queria falar com você. Mano. Responde ele aí, Crinza, por favor, que eu tô fazendo aqui os negócios. Não vai querer que ele vem pra cá? Não, não. Marca o meu lugar de encontro com ele. Vamos lá também, assim, não. Zeldris. Aqui. Zeldris nível 2. GG. Mano, tô de renda. Não queria abrir o Lucky Block, né, véi? Não. Aqui, ó. Rei Demônio Supremo, assim, pá. Rei Demônio Supremo. Beleza. Rei. E pá, precisa do... Mano. Demorou caos? Eu quero ver o negócio. Véi, nós já tem dois modos pro caos. Sério? Falta quantos? Falta... Mano, faltam alguns modos, mas os outros é bem fácil de fazer. Falta o fada. Mano, se você é de caos e eu, sei lá, rei demônio, nossa, vai ser GG, mano. O mais difícil de fazer vai ser o híbrido, tá ligado? Mas o rei druida, eu quero ver se eu tenho o DNA de duídra, mano. O híbrido, o arcângel... Druida é bem fácil de pegar. Gigante, sim. Homem e fera já vou fazer. Fada também já vou fazer. Aproveitar e fazer o fada. Vai faltar só o vampiro, também já tenho. Mano, GG, véi. Eu vou conseguir... Só vai faltar o híbrido, tá ligado? Não, é, o híbrido. O híbrido e o do híbrido. Caraca. Mano, vai ser bem GG, véi. Calma. Gigante é level... Ó, faz assim. Gigante é level 1. Pronto, eu vou precisar do gigante é level... Calma aí. Vou fazer aqui. Gigante. Pronto, gigante é level 1. Depois vem do... Precisa de qual? Gigante de aço. Ah, precisa de gigamana. Cara, tá muito GG, véi. Gigamana. Aqui, gigante de aço. Nossa, cara, a gente até que dropou. É o quê? Pronto, fiz rei gigante. Cara, já fiz aqui o rei gigante. Também já serve, tá ligado? Rei gigante. Eu vou precisar fazer agora fada. Fada 1. Vou fazer o fada 1. Eu dei que me deu tripóia. Eu não perdi, eu não perdi mesmo. Nossa, eu preciso de todas as fadas, velho. Crazy, dupliquei. Duplicou? Dupliquei de Idade Suprema e Indra. Caraca, que GG. Mano, agora pra fazer a fada... Cara, vai ser treta, hein? Nossa, vai ser muito treta, velho. Por quê? Porque o fada... Eu vou deixar o fada pra fazer depois, tá ligado? O fada vai ser um pouco complicado. Vamos fazer o... Nossa, eu vou de Duvindade Suprema, filho. Você tá com dois Duvindade Suprema? Tô com dois Duvindade Suprema e... Pô, GG. Dois Indra. Eu consegui... Mano, dupliquei. Mano, essa data tá muito fácil de dupliquei. GG, sim, mano. Ó, fiz aqui o fera 1. Fera 2. E fera 3. Tá. Mano, eu tô ficando perfeito, velho. Caos. Calma. Vai faltar o quê pro meu caos? Caos. Vai faltar... Fera. Falta o vampiro. Ah, mano, nós conseguimos no próximo episódio se pá fazer o caos. Não, talvez não. Mas vai ficar muito próximo, mano. Fazer agora o vampiro, tá ligado? Boa, pelo menos. Vai ter um modo bom, filho. Vampiro. Tá faltando. Vampiro, level 1. Ah, meu Deus. Calma, mano. Enquanto a gente anda, vamos amarrar aqui. Calma aí. É que falta só fazer mais um craft. Mega mana, giga mana. Pronto. Se liga. Grinzo. Mano, né? Vai estar praticamente... Eu vou estar praticamente de caos, velho. Level 2. Boa. E eu tô com um mandamento... Mano, eu tô com muito morto. Eu tô com um mandamento absorvido. Level 3. Tô com coisa pra caramba, velho. Mano, agora só tá faltando o do Hydra. Que vai ser... Mano, vai ser muito fácil. Se eu tiver um do Hydra aqui, eu faço o do Hydra. Calma aí. Híbrido. Do Hydra já era. Vou fazer o do Hydra. E vai ficar faltando só o Fada, que é difícil, tá ligado? GG, filho. Nossa, olha aqui. Fala com o Brancão. Manda encontrar a gente no... Calma aí. Deixa eu fazer só... Esse aqui é o último craft. 1, 2, 3. GG. Mano, eu vou... Você tem uma de idade suprema aí sobrando? Porque depois ele vai fazer outra. Consegue me emprestar? Consigo. Então, vamos usar ela. Toma aí. Eu quero usar ela no PVP. Toma aí. Eu perdi atrás. Calma aí, deixa eu pegar ela. Diz que some. Peguei. GG, você quer falar com o Drancão? Bora. Vamos falar pra ele colar atrás da Mama Hawk. Uhum. Tá, peraí. Cadê minha picareta? Mano, a gente tá muito bem, velho. Nossa, Cris. A gente tá muito bem. Você quer abrir Lucky Block antes de lá? Eu já abri as minhas. Eu não abri as minhas, não. Você veio alguma coisa boa? Não. Tá. Vou falar pro Drancão que vem atrás da Mama Hawk. Onde fica atrás da Mama Hawk aqui, velho? Ali, ó. A gente tá atrás da Mama Hawk. É verdade. Ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Calma aí. Eu vou abrir o Lucky Block pelo caminho. Vai saber, eu pego o cap. Divide comigo, divide comigo. Quem já abre uma rata. Tô, 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 tô. E eu não tenho nenhuma armadura também, velho. Será que é bom voltar lá e fazer armadura? Eu não sei, mano. Porque a armadura faz muito diamante. Faz muita diferença, tá ligado? Faz mesmo. Eu tenho um bloco de diamante que a gente faz. Então, é bom fazer armadura, tá ligado? Ah, bom. É o Drancinho. E o que você acha que o Dranc vai querer falar? Pô, peguei a Funa de Elite aqui. Pô, GG. Tá, meu, tá, GG. O que foi? Cara, a gente tá bem... Mano, nossos episódios estão sendo mais de preparação. Então, se a gente morrer ou não, não vai fazer diferença, tá ligado? Nossa, tu, mano, peguei, mano. Tô com muita armadura aqui. Só vem. Muita? GG, calma aí. Aqui, ó. Tem armadura de diamante. Eu vou deixar a minha espada de... Pilhagem? É, de pilhagem aqui, mano. Mano, eu tô com três kit Funa de Elite, velho. Pô, GG demais, velho. Pô, cadê minha espada de diamante agora? Que eu vou com a minha espada de diamante. Aqui tem outra espada de diamante. Caraca, mano. Pô, Crinzo. Mano. A gente não tá mal, não, tá ligado? Porque mesmo se a gente morrer, a gente tem muito modo extra, tá ligado? Muito, 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 muito mesmo. Ó, o drank já tá lá, velho. Na mama hawk. É, já vamos logo lá, então. Caraca, mas o que será que ele quer falar com a gente, velho? Sei lá, mano. Deve ser uma besteira de drank. É, então. Eu quero saber o que será que ele quer falar com a gente, velho. Fazer só aqui um espeitoral aqui. Vou pegar a última capa que eu tenho no baú? Eu tô guardando... Vou guardar minhas capas tudo pra final agora, mano. Pelo como não conseguir pegar mais. Eu vou usar, mas eu vou comer antes de morrer. Pode ter certeza disso. Ah, sim. Ah, gente. Eu tô guardando minha moda aqui no inventário. Tipo, tá com efeito. Porque se alguém for me bater, eu já vou ativar por causa do efeito que tá acabando. Vamos lá, então? Bora, filho. Bora, bora. Vamos, vamos, vamos. Eu já vou ativar aqui minha Deidato Suprema. Nossa, ele acabou duplicando meu moda, se pá. Sei lá. Eu não sei o que aconteceu, mas não duplicou, não. Vamos. Só que Deidato Suprema. Nossa, Deidato Suprema é muito forte, velho. Não, é fortezinho, fortezinho. Ó, tô aqui. Quero saber. Que linda, mano. Não falou o tempo todo, não. Olha ele ali. Olha o Khan aqui. Tá o Khan aqui, mano. Tá o Khan aí? Olha ele ali, olha ele ali. Ele ali? Sei lá. Aqui, Chris. Tá aqui em cima. Ó, tô aqui. O Drunk tá aqui em cima, ó. Tá, mas o que será que ele quer falar com a gente? Não sei, cara. Coisa boa não é. Vamos ver. Olha aqui. Vou parar aqui na frente dele. Mano. Mano, ele é muito lerdo, mano. Ele é muito lerdo, velho. Mano, que moleque burro, velho. A gente tava atrás dele. Nossa, mano. Que moleque burro, mano. Ele só meteu o pé. É, velho. Parei, rodei o cara pra caramba, mano. Aquele aqui, aquele aqui, aquele aqui, aquele aqui. Meu Deus. Ele vai morrer com o bicho. Mano, se ele morrer com o bicho, ele... Meu Deus do céu, velho. Deixa eu matar o cavaleiro aqui, velho. Mano, esse cara... Ele é mudo. Ele é mudo, velho. Ele é louco, ele é louco. E aí? E aí, mano. Eu tô maluco, velho. Caraca. Eu tô maluco? Você viu a hora que eu mandei mensagem pra você? Pô, eu tava fazendo minhas coisas, né, mano? A gente tava aqui esperando. A gente tá em guerra, velho. É, fi. Não, mas o que que vai matar... Você apertar T, escrever cinco segundinhos, não consigo agora. Sei lá, mano. Mas e aí, o que que você quer? Eu preciso de um modo. Não, não. Você tá folgado, né, mano? Nossa, você é folgado, né, mano? Não, não. É que, tipo assim, eu entrei hoje e minha dupla é o baiano do Kratos. Ahn. Então eu não manjo muito da Adam. E ele não manja de nada. Aí vocês não sabem ver a crafting table ali, não. Não, não, mas eu não sei de... Mas, tipo assim, o que que eu tô pensando em fazer? Você me ajudar agora e eu vou te pagando os episódios. Pode ser, sei lá, duas... Cara, é porque aqui eu tô sem... O único modo que eu tenho esse daqui, ó. Percado da preguiça. Eu tenho um aqui, o da preguiça 2 também. É, então. É o que eu tenho. Não, eu tenho um mandamento, velho. É, também tem um mandamento. O mandamento vai ser fraco, se pá. Mano, manda... Alguma coisa aí que seja interessante, tá ligado? Porque eu só tenho divindade suprema, velho. Zoeira, 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 cê é louco. Mas aí, ó. Vou pegar o meu modo de novo. Toma aí, dragão, pega. Mano, assim... Como é que você manda até eu enche o saco? O que que o emendigo não faz? Mas aí, me dá um modo forte aí, por isso não. Eu não tenho, mano. Senão eu tentaria... Então dá o seu. Ó, o traque. Tá fulgado. Cara, eu trato demais, velho. Beleza, falou, galera. Falou. Não, não, pensando bem, pensando bem. Eu tenho um modo aqui da hora, drank. Mentira. Eu tenho um modo aqui da hora, viu? Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Crinz, você não vai entender o que aconteceu comigo, mano. O quê? Depois você me fala. Eu tenho um modo aqui da hora. Eu só quero matar o T-Cive, velho. Toma, velho. Por que você quer matar o T-Cive? Toma esse modo e vai embora. Ai, tá vindo! Tá vindo! Tá vindo! E aí, falou, Crinzão. Sumidão, velho. Valeu. Falou. Meu Deus! Quer vir ajudar? Não, né? Eu fugi. Você vai ficar aí? Você vai lutar com os dois? E o Ney tá com que modo? Vou nada, filho. Eu já separei o Ney do T-Cive. Já conseguiu fugir? Mata o T-Cive. Pega o T-Cive, mano. Então, mas nenhum dos dois corre atrás de mim. Esse é o problema. Não, do T-Cive sim. Vai atrás do T-Cive, pelo menos, então. Tá, vou correr atrás. Tem alguém aqui também. Olha o T-Cive. Olha o Cantaninho. Beleza. O modo do T-Cive dá um daninho. O modo do T-Cive dá um dano razoável. Mas o meu também dá. Ele comeu o cap. Comeu o cap. Beleza. Tá, eu tô sendo estratégico com o T-Cive. Beleza. Pega ele. Só pega ele, porque eu tô segurando o Ney. Tá, demorou. Ele comeu o cap, só que eu vou ter que voltar. Tô voltando. Eu vou morrer. Tá, o T-Cive fugiu. O T-Cive fugiu. Eu quero saber o modo que eles estão. Eu quero ver o meu kit formadura, velho. Eles estão dando daninho. O T-Cive fugiu de mim. O T-Cive fugiu. Morri. Ah, o T-Cive fugiu. Mano, cadê a guerra? Só tem o quê? Eu, você, o T-Cive, né? Não vejo ninguém lutando. Parece que só tem nós. Eu não vejo ninguém lutando. Então, o T-Cive fugiu de mim, cara. Eu corri um pouco pra ele perder a cap, tá ligado? E ele fugiu. Sério que ele fugiu? Sim. Eu corri pra ele perder a cap e ele fugiu. Você vê? Que bobinho, velho. É. Bom, e o pior é que eu não tô achando ninguém. Porque o mais sábio seria a gente lutear nas outras pessoas, tá ligado? Tô ligado. Só que ninguém dá cara, mano. Só o Enei da cara. Só o Enei da cara. O resto não dá cara. Olha só no chat, mano. Os caras tão tudo com medo, velho. Então. Tá tenso. Mano, os caras devem estar muito escondidos, velho. Porque não é possível, velho. É, então. O rapazada só corre, velho. Mas não tem problema não, Cris. Porque a gente tem... Você tá com outra atividade suprema. Guarda ela. Eu tenho uma. Isso aí vai servir pra gente fazer o... Pra gente fazer... O nosso caos. Sabe o que eu recomendo você fazer? Ter um ultimate, tá ligado? É um modo fácil de se fazer. E eu tenho certeza que você consegue. Porque você já tava com o negócio da graça. Eu tenho um D1 aqui. Então. Ter um ultimate é um modo legal pra usar. Eu tenho um ultimate... Oi? Eu tenho aqui... Deixa eu ver se eu tenho. Ah, de... Cara... Mas eu não vou nem atar com ele. Cara, só que ele é um modo. Eu acho que dá pra você ir sim, velho. Porque... Porque ele não serve pra craft de nada, tá ligado? Ah, mas sei lá. Demorou pra caramba pra fazer esse bagulho. Mano, eu não acho ninguém, velho. Ninguém. Eu tô indo voltar. Eu tô indo voltar. Os caras ali... Achei. Quem é foi? O que tu achou? Achei uma dupla. Quem é? Beleza. Batei um. Batei outro. Boa! É sério que tu matou? Boa coisa. Eles não perderam o modo. Tannet e perderam o modo 5. Beleza. Vou guardar aqui. Vocês vão ficar aqui batendo, velho. Bom, guarda isso e guarda isso. Beleza, guarda aí. Mano, o fato é que o T-CV corre muito, cara. Sim, o T-CV corre. Tá, consegui guardar tudo. Tá, tá. Até agora tá bem GG, mano. Até agora. Bem GG. Tá bem GG, tá, mano. Só que o T-CV não vai VP, mano. Não, o T-CV não. Ele vai ficar só junto com o Inê, tá ligado? Tá junto com o Inê, vai ser ele e o Inê. Eu queria saber cadê o Khan, mano. Seria ótimo a gente farmar no Khan dessa vez. Cara, mas eu consegui dois modos interessantes, tá ligado? O cara não vai vir pra cima de mim, né? Quem? Duas vezes não, né, velho? O Inê? O Inê, o Inê, mano. Ele tá vindo pra cima de mim, velho. Fala, pô, de novo não. Eu vou tá correndo. Fala de novo não. Ó, o Khan tá preocupado. Eu também tenho o rei demônio, só que eu não quero usar ele, tá ligado? Porque se ele tiver mais cap, eu perco esse mod. E ele, tipo, ele é um... Ele é um mod... O Dracão, o Dracão me protegeu. Nossa, olha o T-Civ aqui. Tá, o T-Civ tá com a Unidade Suprema. Tá com a Unidade Suprema? Tá, mas eu tô combando muito o T-Civ. Nossa, o T-Civ pomei muito. Pomei muito o T-Civ. Come muito? Corre. Beleza. Você tá de que não se fizer a direidade? Eu tô de direidade. Ah, não pensei que tivesse sido o T-Civ. Vamos lá, o T-Civ. Tá aqui comigo. Onde, onde, onde? Coloque lá a relação. Calma. Locations. No final do mapa. Ele tá correndo. Ah, o T-Civ bate e corre, mano. Pô, sem credibilidade nenhuma, mano. Sem credibilidade nenhuma. Quero só... Ele bate e corre, Toriora. Ele vai fazer isso, mano. Ah, velho. Bate e corre, sem credibilidade nenhuma, o T-Civ. Pô, dá uma farpada, Crazy. Tem que dar uma farpada, Crazy. Dá uma farpada, mano. Dá uma farpada. Porque os caras, mano... De novo, ele bate e corre, mano. Ele só vai fazer o que eu tô fazendo, mano. Ele bate e corre, velho. Eu vim pra cima. Cadê, mano? Nossa, se eu achar, ele não deixa de sair nem a pau, velho. Beleza. O Têncio é que ele tem uma armadura melhor que a minha, tá ligado? Porém, eu mancho mais de PP do que o T-Civ. Então, isso aqui tá bem safe. Se eu pegar o Deidado Suprema dele... Mano, eu combei muito o T-Civ. Se eu pegar o Deidado Suprema dele, é bem GG, velho. Vamos, T-Civ. Muito, 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 muito. Porque a minha, que pelo menos eu perdi, vai recompensar. Vamos, T-Civ. Mano, esse meu PP com o T-Civ tá insano, tipo, mano. Mano, mas eu tô batendo bem mais dele do que ele me batendo, tá ligado? Ah, mano, de novo, velho. Ele vai ficar correndo, cara. Ele vai ficar nessa. De novo, mano. Ele bate e corre, mano. Ah, mano. Ah, mano, ele bate e corre, mano. Ele tá... Nossa, se eu tivesse lá de RHC aí... Nossa, ele bate e corre, velho. Eu não sei onde ele tá, velho. Ele bate e corre, velho. Ele bate e corre, velho. Ele tá em Deidado Suprema, não tá? É, ele mudou agora de modo. Beleza. Ele tá sendo muito combado, velho. O problema é se chegar o Inei, tá ligado? Mano, eu tô... Beleza, chegou até o Khan aqui. Eu só queria pegar a Deidado Suprema do T-Civ, tá ligado? Mas ele bate e corre, mano. Ah, eu tô a PP com o Khan aqui, mano. Beleza, fica aí. Eu vou tentar arrancar essa Deidado Suprema do T-Civ. Só que o Inei tá chegando. Ah, aí perde a graça total. Aí é... O Inei tá de quê? O Inei tá de Rei Demônio. O T-Civ é... O T-Civ é osso. Eu vou fazer a mesma coisa que ele fez comigo. Só corre. Ah, mano. Ah. Ô, sem credibilidade... Sem credibilidade total, mano. Esses caras, mano. T-Civ tá... É, sem credibilidade total, mano. O Inei só chega e... Eu vou trocar com o Inei. Eu vou trocar. O T-Civ tá contigo? Não, só tá olhando. Mano, pior que eu como muito o Inei, tá ligado? Porque no PVP eu tô melhor, Kiney. Tô até fazendo bater-file-click agora. Tô fazendo bater-file-click aqui. Eu vou regaçar o T-Civ então, mano. Cadê onde vocês estão? Tô fazendo bater-file-click. Quase quebrando meu mouse. Não sei nem se você tá ouvindo. Eu tô... Beleza? Caraca, cadê vocês? Vocês estão perto da casa? Ah, tô vendo também, mano. Tô na trocação sincera, Kiney. Eu vou regaçar o T-Civ agora, Kiney. Nossa. Nossa, eu tô quase quebrando meu mouse. Cadê o T-Civ? Nossa, mas o T-Civ ele meteu louco, mano. Eu quero achar ele, velho. Porque eu achando ele, eu regaço ele. Tá beleza? Tipo, só eu e ele. Só eu e ele. Só eu e ele. Só que ele no meio não fica, mano. Ele corre... E aqui, você tá com a moda? Eu não quero vir aqui, não, mano. Meu dedo cansou. Meu dedo não tá tirando vida minha. Não, não tá tirando vida sua. Não vai tirar minha também. Então. Meu dedo cansou. É, ficou no tempo do modo. Não tô ali. Agora sim. T-Civ eu regaço. Oxi, oxi. 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 Ó, eu vou falar chega por hoje? Vou cortar chega por hoje? Cara, pior que o T-Civ eu combo muito, velho. Oxi, do nada ele começou a me dar dano. Então, o Enem deve ter mudado o bagulho, mano. Se pá. Vou fugir. Ó o T-Civ correndo. Do nada ele me deu dano. Olha o T-Civ correndo. É, eu também tô... Eu vou fugir também, filho. Tô dando uma fugida. Só que o Enem tá correndo atrás de mim, tá ligado? Ah, ele tá virado atrás de mim. Ah, boa, boa, boa. Ih, vira, corre, corre, corre. Senão você vai atrair os dois pra mim. E eu tô de Deirado Suprema. Eu sei, cara. É, já tá vindo os dois pra mim. Eu vou só comer duas capes, sim. Eu entrego. Então eu vou comer primeiro. Aí sim eu posso ir. Pronto. Agora eu morro. Já era, chega pra mim. Meu dedo cansou, mano. Senão eu tirava mais PVP, tá ligado? Só que meu dedo cansou. É, Crisão. Pra mim já deu, mano. Minha mão já doeu de tanto que eu cliquei, tá ligado? E aí, Crisão. Você tá bem aí? Eu só morri. Eu sobrevivi de idade, tá ligado? Mas, mano, meu dedo cansou total, tá ligado? Cansou muito. Senão eu tirava mais PVP, mãe. E minha tendinite aqui já tá tensa, véi. E aí, Crisão. E aí, Crisão.